Vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo uma arte simples pra poder publicar o vídeo de vocês em Stories. Olá, influencers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Jaceara Alves e pra mim é um prazer enorme ter você do outro lado assistindo os nossos conteúdos. Depois de assistir vários e vários vídeos no YouTube, com várias e várias dicas de vários e vários youtubers, depois também de ter colocado em prática várias dessas dicas, né, que tem feito realmente com que o meu canal crescesse, eu tenho compartilhado com vocês aqui várias alterações que eu tenho feito neste canal e que tem realmente me trago resultados. Mas o que eu quero falar pra vocês é que depois de assistir vários vídeos essa semana, eu, sempre que eu vou assistir algum vídeo, eu não sei se com você é da mesma forma, a gente vai lá nos comentários, a gente vai assistindo o vídeo e vai vendo os comentários. E eu aproveito esse gancho, quando eu estou lá lendo os comentários, eu vejo a maioria das pessoas, a maioria das dúvidas que as pessoas têm, né, que como eu, né, me colocando no mesmo lugar de vocês aí do outro lado, quando está assistindo os vídeos, também tem esse tipo de dúvidas. Então eu selecionei várias dúvidas e eu tenho trago pra vocês, de acordo com as minhas experiências, de acordo com o que eu tenho posto em prática, as soluções pra essas dúvidas de acordo com o que eu tenho feito. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar pra vocês, eu vou ensinar vocês, vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo uma arte simples pra poder publicar o vídeo de vocês em stories, tá bom? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, assiste esse vídeo até o final e se ele te ajudar de alguma forma, deixa o seu comentário aqui embaixo pra mim, é um prazer ver o comentário de vocês, aprende aí, põe em prática, porque é mais uma forma, mais uma oportunidade de você estar divulgando o seu conteúdo em outras plataformas além do YouTube, trazendo assim, consequentemente, mais visualizações e futuros inscritos. Então se você quer aprender a fazer arte pra publicar os seus vídeos em stories, vamos lá comigo pra tela do celular, porque é lá que eu vou te mostrar como que faz. E não se esquece, se você gostar desse vídeo, deixa um like aqui de incentivo, se inscreve no canal pra que eu possa entender que você gostou desse conteúdo e pra que o YouTube possa entregar esse vídeo pra mais pessoas que precisam desse conteúdo também. Vamos pra tela do celular sem mais enrolação, porque é lá que eu vou te mostrar como que eu faço as minhas artes pra divulgar os meus vídeos. Vamos lá então fazer a edição da nossa arte pra stories. O aplicativo que eu vou utilizar é o Canva. É importante você saber que o seu vídeo, o trecho do vídeo que você quer divulgar, ou seja, uma parte importante do seu vídeo onde vai falar do assunto já esteja pronto. Tipo, a sua chamada de ação já tem que estar pronta. O trecho do vídeo que você quer compartilhar nos stories, pra chamar a atenção dos seus seguidores lá, pra irem pro canal, é importante que ela já esteja pronta, tá? E editada. O primeiro passo que você vai fazer é abrir o aplicativo Canva. Deixa eu ir aqui pro início. Certo? Vai aqui pro aplicativo Canva. E você vai vir aqui em stories do Instagram. E vai vir em branco. Ele mesmo vai te dar várias, é... Vários aqui, ó. Várias opções que você pode estar utilizando como... Pra você estar fazendo aí o seu. Os que tem o nome pró aqui do lado, deixa eu ver. Esses que tem o nome pró são a versão paga, né? Então, você tenta utilizar aí os que estão na versão gratuita, mas tem vários aqui, ó. Pra você utilizar vários, vários prontos mesmo, que dá pra você aplicar, tá? Eu vou escolher uma aqui qualquer, pra gente poder tá fazendo. As vezes aqui bem bonitinhas, então eu vou procurar um que... Fica legal pra gente colocar lá. Acho que eu vou utilizar esse aqui. Vou utilizar o primeiro. E aí eu vou modificar algumas coisinhas pra gente colocar o nosso vídeo aqui. Ele tá praticamente pronto, você pode criar da forma que você quiser, eu posso trocar as cores aqui, ó. A folha, você pode tirar essa folha aqui. E você pode alterar aqui o nome. Vamos lá, eu vou colocar aqui. Vídeo novo. Eu vou colocar aqui. Não perca essa dica. Certo? Ela vai ficar assim. Essa letra aqui, você vai poder colocar ela em movimento. Se você vier aqui pra direita, ó. Existe aqui o animar. Você pode colocar ela em movimento. Certo? Tem várias aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui pra vocês verem. É só clicar. E na hora que você escolheu, clicar no nome e pronto. Aqui em cima você pode dar o play pra você ver como que ficou, ó. Animou só a de baixo. Eu vou animar a de cima, porque... Animou a de baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Cliquei dentro. E aí eu vou aqui, ó. Em animar. E vou escolher o mesmo. Cadê? Acho que era isso, né? Vamos ver. Ó, ficou mais ou menos isso. Aqui a gente vai tentar mudar aqui a cor. O fundo, ó. Tá nessa cor. Nessa cor. Essa cor. Tem várias cores. Vocês podem escolher aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Em cor. E aí você pode estar alterando. Tá? Aí é depois só clicar no pronto. E ok. Questão da duração. Você pode colocar até 15 segundos, que é o story, né? Vou colocar aqui 15 segundos. Ok. Vamos ver como que vai ficar? Ó. E aí vai rolar por 15 segundos. Você vai poder colocar um vídeo de até 15 segundos aqui dentro. Aí, depois de fazer toda a decoração, pra você alterar esses desenhinhos aqui, ó. Você pode vir aqui neles. Pode mudar a cor pra preto ou pra branco. Acho que o preto ficou bem legal. Vou mudar o de cima também. É só clicar no desenho e vir aqui na opção da cor. Certo? Lembrando que aqui é só uma opção, mas você pode fazer e criar a sua. Pode escolher lá das primeiras opções, a primeira página que eu mostrei pra vocês. Vocês podem escolher e criar a de vocês, tá bom? E agora a gente vai adicionar o vídeo. Como que você vai adicionar o vídeo? Como eu falei pra vocês, é importante que vocês já estarem com o vídeo de vocês, a parte da chamada de ação que vocês querem divulgar. Pra fazer as pessoas do Instagram quererem assistir seus vídeos, é importante que você faça, tipo, uma chamada de ação. Escolha o trecho mais importante do seu vídeo. De preferência, um trecho que você está falando um pouco do assunto. Tipo, no vídeo de hoje você vai aprender tal coisa. Ou no vídeo de hoje eu vou trazer essa dica maravilhosa. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu apartamento. Eu vou mostrar a minha casa. No vídeo de hoje nós vamos fazer aí a nossa rotina. Então, se você quer assistir, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Tipo, uma chamada de ação, certo? Eu vou escolher aqui simplesmente uma vinheta, né? Que é a minha vinheta. Pra mostrar pra vocês somente como vocês vão adicionar. Mas é muito simples, tá? Então, quando seu vídeo já estiver pronto e salvo na sua galeria. Você e a sua arte agora já está pronta. E falta apenas a gente adicionar o nosso vídeo. A gente vem aqui nesse mais. E a gente vai em upload. E a gente vai fazer o upload. Aqui você vai clicar no lugar onde vai estar o seu vídeo. Se for na sua galeria, você clica na primeira opção. E vai procurar aí o seu vídeo. Você vai clicar no seu vídeo. E vai adicionar. E ele vai fazer o upload aqui, ó. Tá vendo? Ele vai passar a aparecer aqui. Depois que ele concluir. Você... Eu apaguei. Eu apaguei porque eu já tinha feito. Depois que ele concluir. Depois que ele carregar. Você vai clicar agora no vídeo. Vou só baixar o volume aqui. Pra vocês poderem entender. Depois que você colocou ele aqui. Você vai ajustando. Se você quer que ele fique na tela toda. Toda. Tá? Se você quer dar um zoom. Aumentar. Ou se você quer deixar menor. Você vai mexendo aí. Pra deixar do jeitinho que você mais gostar. Se você clicar... Se você clicar nessa setinha aqui, ó. E arrastar. Ou dentro do vídeo e arrastar. Ele vai virar. Então. É só clicar nessa do meio. Pra baixo. Pra cima. Pra diminuir o tamanho. E aqui também, ó. Pra... Nas laterais. Nos cantos. Pra poder diminuir o tamanho também. Depois de feito isso. Se você quiser fazer uma entrada triunfal desse vídeo. Você vem aqui embaixo, ó. Clica no vídeo primeiro. Aí vem aqui embaixo. E vai em animação. Quer dizer. Aqui. Em animar. E aí. Você pode fazer aí. Escolher qualquer uma dessas aqui. Que tá disponíveis pra vocês, ó. Vou tentar ver essa. Como é que fica. Ó. Ficou da hora. É só clicar em ok. Ele vai ficar assim, ó. Viu? E assim você vai poder divulgar o seu vídeo lá no seu Instagram. Pra todos os seus inscritos verem de uma forma mais bonitinha. Mais harmônica. De acordo com o seu tema. O tema do seu Instagram. Você pode brincar aí com as cores. Brincar com as opções. E aí fazer realmente da forma que você mais gostar. A nossa arte pra divulgar ficou assim. Foi de uma forma bem simples. Eu escolhi algo que já estava pronto. Você pode estar criando aí o seu também. O Canvas te dá muitas oportunidades. Muitas. O Canvas te dá imensas. Inúmeras possibilidades. De você estar fazendo essa arte de uma forma diferente. Então é basicamente isso. É muito simples. Muito fácil de fazer. Quando você concluir. Você vem aqui em cima, ó. E salva. Só clicar aqui nessa caixinha pra salvar. Escolhe a primeira sugestão. Ou baixar vídeo. Tá? Se você clicar em baixar vídeo. Ele vai te dar as opções de qualidade. Você pode escolher também. Mas eu sempre deixo esse aqui. De alta qualidade. E clico em baixar. Ele vai direto pra sua galeria. Aí se você quiser salvar. E salvar com. Você clica aqui. Ele vai te dar a mesma coisa. Opções. E ele vai salvar pra você. Na sua galeria. Beleza? Vou salvar aqui pra vocês verem. Lembrando que eu estou fazendo apenas um exemplo. Tá? Pra gente ver. E eu vou mostrar pra vocês alguns outros exemplos que eu fiz aqui já. Antes de mostrar esse, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Que ficou bem legal também, ó. Se eu der play, como que vocês vão ver. Certo? Aí deixa eu ver se tem mais. Tem esse aqui, ó. Já não adicionei o vídeo ainda. Mas aí você pode adicionar. É só. Vem aqui nesse mais. Vem em uploads. E aí vem em fazer upload. Se não tiver aqui, salva ainda. Ou você vem aqui e adiciona o seu vídeo lá. Aí vai ficar assim. Aí eu já falei pra vocês. Vocês podem aumentar. Podem colocar em tamanho maior. Dar um zoom. Diminuir. Podem fazer aí da forma que vocês quiserem. Aumentar o tamanho da fonte. Aqui embaixo, ó. Escolher a fonte diferente. Vocês podem fazer inúmeras aqui. Alterações, tá? Vai da criatividade de vocês. Aqui no meu Instagram, ó. Como vocês podem ver. Tem stories. E vou. Olha aí como que ficou. Viu? Exatamente isso. Ficou legal? Então, é assim que você pode estar compartilhando aí, divulgando seus vídeos através do Instagram. De uma forma bem simples, fazendo essas artes. Vai ficar bem interativo. Vai ficar bem legal. Vai chamar bastante a atenção das pessoas. E com certeza, se você entregar algo aqui nesse stories que atraia, que dê algo que realmente aguce a curiosidade das pessoas. Essas pessoas, elas vão lá na sua bio. Você pode até colocar aqui também, ó. Link. Você pode colocar algo pra chamar a atenção. Aqui, ó. Link em bio. Tá vendo? E aí a pessoa vai ver aqui sobre o que você falou, né? Um trechinho do que você contou, da história que você contou. E aí ele vai sentir curiosidade e vai lá na sua bio e vai direto pro seu canal. Porque ele viu que você vai entregar algo legal no seu conteúdo. Assim, você tem possibilidade de atrair, gerar engajamento, tanto no Instagram quanto no YouTube. E tem possibilidade enorme de divulgar o seu vídeo pra mais pessoas que estão só no Instagram e que não estão no YouTube. Tá bom? Fica a minha dica aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo possa ter contribuído aí pra vida de vocês. E é isso que vocês estavam procurando. Eu espero que vocês tenham encontrado aí a resposta neste vídeo. Tá bom? Então, obrigada por assistir até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.